Fala galerinha do canal, refúgio dos peixes na área aí, olha aí galera, hoje nós temos uma missão impossível galera Quero mostrar pra vocês, eu achei um filhote de quero, quero galera, acredita? Quero ver se consigo achar ele, pegar ele e mostrar pra vocês Ó, os pais estão ali, os três ó É incrível galera, só que é uma missão complicada, acabou de chover, tá tudo alagado aí ó galera Mas tava precisando, tava precisando, os carneiros ali ó, estão ensopados galera Mas tava precisando viu, tava uma seca ó, ele tá ali se mexendo ó Quero ver se consigo chegar lá nele É minúsculo galera, minúsculo Bem pequenininho A hora que eu pegar ele galera, provavelmente Tem que até cuidar pra pisar, os pais dele vão me atacar ó Tão tudo aqui ó, ele tá aqui por perto ó Olha ali tem um Lá tá o outro, então três, quatro E ele se camuspa o pessoal no chão pra se proteger Pra ver, uma natureza é incrível Ele fica parecido com um cocô seco assim de carneiro no chão Você olha, eu vou ver se eu consigo mostrar um aqui Ó, digamos assim ó Ele se camuspa igual ó, esse ali é um cocô de carneiro seco ó Ó, já tão me atacando ó, eu tô por perto Só tem um galera, era um ninho com três e quatro ovos E infelizmente o gavião pegou Olha aqui galera, vamos ver Eu achei ele Olha como a natureza é incrível Ele tá aí no meio dessa moita ali ó E esse aqui é ele ó Olha Como o bicho fica quietinho e não se mexe ó Olha ele aí ó E esse aí é ele Lembra lá daquela foda, aquele que eu mostrei no cocô seco Vou pegar ele na mão aqui galera Obviamente ele vai começar a piar, os pais dele vão me atacar Olha aqui galera, que lindo Ó, os pais estão ali ó Não vou mexer com ele, não vou fazer mal pra ele bichinho Olha galera, que fofo Ó, tá querendo voar ó Que legal né galera Muito bonitinho Só sobrou ele Infelizmente Só sobrou ele Tá muito lindinho Ó Olha aí ó Os pais dele vão me atacar galera Quem conhece Pera, pera Não brinca em serviço galera Eles pegam que ataque mesmo Sem dó Olha que lindinho Ele é todo camuflado galera Tem uma coleirinha ó Preta na cabeça ó Olha quem tá ali ó Não vou fazer nada Eles não sabem né galera Peguei na mão, ele pia Ele fica um louco né Fica um louco Muito bonitinho Essa época É muito bonito de ver galera Olha o tamanho da perna do bicho Olha Quero, quero São um protetor galera Protege mesmo Os dias eles estavam em 3 ou 4 aí Cuidando desse aqui Desse único filhote Vou pôr ele aqui ó Vamos ver se ele fica quietinho aqui Ó Vou deixar ele quietinho aí ó Pra vocês verem Tanto isso galera Vou deixar ele aqui ó Bem quietinho aqui ó Pra vocês ficarem olhando Vamos conversar um pouquinho galera Lembra do último vídeo Da vaquinha na cerca Eu comentei Que os 5 primeiros lá Eu ia Os 5 primeiros parceiros aí do canal Eu ia fazer um vídeo falando um pouquinho sobre eles né E Refúgio cumpre com o que promete hein galera Vou falar um pouquinho aí Enquanto isso Ficam vendo ele aí ó Bem quietinho aí ó Um abraço aí pros nossos amigos aí Parceiros do canal Só tenho a agradecer O primeiro aí que é Os 5 Primeiros que fizeram comentário lá São os 5 que eu vou falar hoje hein Se inscreve lá no canal deles galera Entra lá Conhece o material Um bom trabalho de cada um deles aí São tudo parceiro galera Aqui não tem rivalidade não São todos parceiros O primeiro deles aí galera vai É o Diário da Ceia Ela é muito gente boa galera Fechou 1k agora Meus parabéns minha amiga Tem uns vídeos incríveis aí Dela Diário da Ceia hein galera Trouxe Ela fez uma viagem recente aí Pra Veneza Postou um vídeo Mostrando pra gente aí Como é um pouquinho lá do lugar Em Veneza Show de bola galera Visita lá Diário da Ceia Show de bola Outro pessoal O RenatoRT09 Bem legal também Parceiraço do canal Tem os vídeos deles De reflexões lá Tem umas palavras de conforto Fala bastante de humildade Olha pessoal Muitas reflexões lá Em alguns itens dele Lá do trabalho dele Uma pessoa bem legal hein RenatoRT09 Conhece lá galera Mais um parceiro aí Gente boa Vida feliz com as plantas Outra parceiraça do canal Aí Lida com muitas plantas Lá Dá dicas pessoal Flores lindas Muitas dicas Como planta isso Planta aquilo Adubação Confere lá hein pessoal Lida feliz com as plantas É Outro parceiraço Do canal aí galera Coisa Lorde Dairy Vlog Olha Isso pessoal Gente boa também Parceiraço já aqui do canal Desde o começo aí Faz a gente rir um pouquinho Aí no dia a dia Às vezes estão precisando Né galera Eles fazem Conta umas histórias lá Cada história Só com eles mesmo Coisa Lorde Dairy Vlog Pessoal Conhece lá Gente boa Camaradaço aqui do Refúgio dos Peixes Outro aí galera Fábio Toca Dicas e manejos Olha aí galera Esse é gente fina também Parceraço aí agora Do Refúgio também Altas dicas Altas dicas lá Com os pássaros Ele tem muitos pássaros lá Na casa dele E dá Muita dica pessoal De manejo Com os pássaros Fábio Fábio Toca Dicas de manejo Vamos lá pessoal Confere lá Todos esses aí São camaradaço aí Do Refúgio São os cinco aí Que eu falei Que eu prometi Do vídeo aí Volta e meia Vamos fazer umas brincadeiras aí Galera Bom pessoal Pra descontrair um pouco né Fica aí a dica aí Pra vocês Vamos retornar o vídeo aí Confere lá Seus amigos aí Entra lá Se inscreve Ajuda lá pessoal Olha aí galera Os bichinhos Continua aí Empaite ali Outro tá aqui E tem um atrás de mim Aqui se aprontando Pra querer me pegar Eu vou pegar mais uma vez Esse aqui na mão Ele fica quieto pessoal Ali vocês viram Dando prova Não dá pra Olha aqui ó Não dá pra bobear Ele fica no chão pessoal É da natureza Ele fica no chão Quietinho Não se mexe galera Por nada Se você não vê Você pisa em cima E mata o bicho Sem querer Já aconteceu com os carneiros aí Deu achado Deu ver eles Infelizmente Pisaram em cima E mataram Então é uma defesa do bicho né É isso aí galera Não vou mais alongar o vídeo aí Muito bonitinho ó Vou ver se ele se reúne lá Com os pais lá Olha lá galera Vamos seguir Olha o reencontro na família Olha lá ó Chegaram todos eles lá Foram receber ele ó Olha só galera Continua indo lá Vou indo atrás dele Olha os três lá Olha o reencontro Que show galera Foi lá Já estão junto com os adultos lá Show de bola galera Todo vídeo aí A gente manda um abraço Para algum aí Os parceiros do canal aí Do Refúgio dos Peixes aí Um abraço a todos aí Se inscreve galera Continua dando like Tá dando certo Falei do like Todo mundo aumentou Foi lá em cima os likes É isso aí galera Não custa nada E o algoritmo entende Que é um vídeo bem procurado E repassa para muito mais gente Juntos chegamos muito mais longe Um abraço a todos aí galera Os carneiros estão ali Se inscreve Quem não é inscrito E galera Eu fui Valeu Tchau Tchau Tchau